Como colocar a maçã da Apple no seu nome do Instagram? Fala pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como colocar essa maçãzinha da Apple no seu nome do Instagram. Então já deixa o gostei, se inscreva no canal, simbora bater a meta de 50 mil inscritos e simbora para mais um vídeo. Para você colocar a maçãzinha da Apple, galera, no seu nome do Instagram é muito fácil, porém, você vai precisar de um iPhone, tá? Então, se você tem um Android, já comenta aí se você quer que eu traga um vídeo te ensinando a como colocar essa maçãzinha no seu celular Android. Bom, aqui no seu iPhone, você vai estar clicando aí no Google Chrome, olha, abre o Google Chrome, em seguida pesquise por maçã Apple, pesquisa. E pessoal, é só clicar na segunda pesquisa. Clica nessa pesquisa, abra ela, rola para baixo, rola novamente até encontrar o ícone da maçãzinha. Tá aqui, beleza? Apareceu o ícone da maçãzinha, você vai copiar ele. Então, rola aqui, bota para copiar, olha, beleza. E é só copiar, tá pessoal? Esse ícone da maçãzinha você clica em copiar. Agora, você volta, abre o seu perfil no Instagram. Deixa eu abrir o meu perfil aqui do Instagram. Clica em editar perfil. E aqui no seu nome, pessoal, basicamente, é só você colar. Agora, você vai colar, tá? O ícone da maçãzinha aí, do iPhone, que muita gente quer utilizar aqui no nome do Instagram. Você clica em colar, toca em concluir e depois é só alterar o seu nome do Instagram, que vai ficar com o ícone aí, tá? Da Apple, da maçãzinha da Apple. Então, este tutorial aí é um tutorial muito interessante e eu tenho certeza que bastante gente vai gostar de colocar essa maçãzinha no seu nome do Instagram. Lembrando, pessoal, tô fazendo aqui pelo próprio iPhone, pelo Android. Eu não sei se dá certo, tá? Comenta aí se dá certo para fazer. Mas se você quiser, eu posso estar trazendo o vídeo de como fazer isso no celular Android. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.